Eu já tinha perguntado desse assunto e a gente foi. Eu quero saber do seu namoro. Quem pediu quem namoro? Eu pedi. Você fez alguma coisa tipo Grécia? Não fiz nada. Conta a história de vocês, eu não sei. No começo, como vocês se conheceram? Ai, o efeito especial passado. A gente se conheceu por internet. Tinder? Não, Tinder não. Instagram, ele é... Porque se eu for contar a história, vai demorar 15 dias. Então acho que o povo vai ficar tipo assim. Mentira. Não, a gente quer saber. Mas eu vou tentar contar meio acelerado, porque tem vídeo no YouTube também, se o povo quiser saber. Eu não assisti. Então assista, pra você me dar um view. Vou lá assistir. Não, deixa eu contar mesmo. Aí, na época eu tava fazendo um negócio que chamava Rangel Posta Eu. Que é no TikTok. A galera tipo, fazia o vídeo, me marcava na hashtag, eu escolhia um vídeo e postava. E aí eu tinha visto ele imitando Stitch. E ele imita o Stitch perfeitamente. Aí ele meio que cantou uma música imitando Stitch e tal. E aí eu salvava os vídeos, deixava. E aí, quando eu entrei pra postar o vídeo dele na semana, porque eu já salvava uns, deixava meio que tipo engavetado. Ai, gostei desse, então semana que vem eu posto esse e tal. O vídeo tinha sumido. Aí eu fui, chamei ele no Instagram e falei tipo assim, Cadê esse vídeo, hein? Cadê vídeo? Viu? E aí, eu fui e perguntei pra ele onde estava o vídeo. E ele falou, ai, apaguei, porque eu não gostei. A gente já se linkou nisso, em apagar. Em apagar o vídeo. O que você tava fazendo? Eu quase cuspi. Eu tava engolindo ali. E aí, a gente começou a conversar. E aí, começamos a conversar muito no direct. De início, a gente conversou, depois parou. Aí depois a gente começou a conversar de novo. Tipo, sei lá, uma semana depois. Mas quando você conheceu, já deu aquele... O nervosinho. Conversando à distância? É. Ainda não, porque quando a gente foi hipotizar, porque a gente passou a conversar muito... Gente, eu fazia uma coisa que é muito brega. Ah. Eu assistia filme à distância. Com ele? Tipo assim, um dá play num lugar, o outro dá play no outro. Junto. E aí, vocês vêm ao mesmo tempo. Isso no FaceTime? No FaceTime, só pra conectar. Depois desliga. E aí, fica falando mensagem. É. Gente, muito apaixonados. Muito apaixonados. Meus amigos ficavam, tipo assim... Não, você não tá fazendo isso. Ah, eu faço isso no avião. Como assim? A gente pega pra assistir o mesmo filme e dá play pra ver a melhor coisa. Ah, tá. Imagina que do avião você ligava pra alguém. É, eu falava, como assim? Como assim? Que jatinho é esse? Aí, tudo bem. Que jatinho é esse que você tava... Aí, a gente ficou rendendo muito papo. No WhatsApp, a gente conversava todo santo dia, todo santo dia. A gente era muito parecido. E aí, nisso, a gente foi e se encontrou... Novembro? É. Eu não sei quantos meses faz. Tá, e quanto tempo vocês ficaram conversando até se encontrar? Um mês. Um mês, conversando todos os dias. Aí, a gente se encontrou. E ele não é de São Paulo. Ele é de Santos, né? Ele é de Santos, mas ele fazia medicina na Argentina. Então, ele tava em Santos por conta da pandemia. Senão, ele estaria na Argentina. Na Argentina. E aí, a gente se conheceu e a gente não se desocuprou mais. Onde vocês foram nesse dia? Nossa, gente. No dia que eu conheci ele, a gente ia ficar o final de semana em São Paulo. Aí, no primeiro dia, a Camila, a Camila Loures, me liga e fala assim... Vem pra casa do Mioto. Tá eu, a Simária e mais alguém. Aí, eu virei pra ele e falei assim... Vamos na casa de um amigo meu? Aí, ele falou... Vamos. Aí, quando chegou lá, tava a Simária. E ele? Ele não entendeu nada. Ele ficou, tipo assim... E a Simária abraçando ele. A Simária falava... Olha essa música que eu vou lançar. Aí, era aquela... No Lores Mas... Dezembro. Aí, gente... Ai... Aí, ele fala até hoje desse dia. Ele já impressionou o gato. Eu não entendi nada. Não, mas eu acho que eu fui meio sem noção, sabia? Porque ele é muito tímido. Você assustou, será? Eu impressionava. Se a pessoa quisesse, tipo assim... Ai, me deu um arrobão, Simária. Se fosse o cara de Maldivas, né? Mas ele era muito tímido. Então, ele tava, tipo assim, ó... E eu tava assim... O que que eu tô fazendo? E a Rafa, como eu lembro que a gente comentou disso anteontem... Ela chegou um pouco depois... E ela começou... E ficava me abraçando, tentando me beijar e falava... Que o Rangel é a Rangel! E eu assim... Meu Deus do céu, esse menino aqui, ó... Tô querendo ele. E você tá me irritando... Ah, você não tinha... Você não tinha ficado ainda? A gente não tinha ficado ainda. Ah! Ah, Rangel, aí você errou levar o menino pra esse rolê. Sustou. Rangel? Não, não assustou nada, né? Apaixonou, que daí tô aí até hoje. Ah, não, mas... Assim, de imediato. Assusto. E aí? Ele não falou nada? Não, né? Não falou nada, óbvio que, tipo assim... Mas depois ele falou. Falou, tipo, nossa, eu fiquei muito nervoso. Eu fiquei, né? Daquele jeito, tipo... Pessoa do nada enfiada no rolê com um monte de gente famosa. Aí você já não sabe nem como se portar, porque, tipo... Pra gente, às vezes, é normal. Pra pessoa que nunca teve contato, ela deve ficar... Meu Deus, será que qualquer coisa que eu falar aqui vai ser muito sem noção? Sim, sim. Mas aí, no final, a gente ficou o resto do final de semana junto. Calma, esse foi o primeiro encontro, então? Não foi no mioto em si. A gente se encontrou antes no hotel. Tá, no... Se arrumou pra ir pro mioto. Tá. E vocês não se beijaram no hotel? Não, porque... Não tava aquele clima, tipo assim... Não era Tinder, sabe? Uma coisa meio... Tava aquela coisa meio, tipo... Se conhecendo. Se conhecendo. Vamos deixar acontecer. Não é muito... Aquela vibe de épica, tipo... Ai, quando chegar, vou te dar um amasso. Não era essa pegada, sabe? Aí a gente antes foi... Conversou e tudo. Aí no dia seguinte, a gente foi e ficou. Ai, gente. E aí, a gente se amou. E aí, como você fez pra esconder todo este tempo, Regê? Pois é. Gente, não me pergunte. Porque se você for pegar a timeline, vazou em um monte de lugares. De quem filmava, aparecia ele. Você tá brincando. Aham. E ninguém perguntava quem era. Não, de vez em quando eu vi uns tweets falando. Quem que é esse boy do lado do Rangel? Gente... Eu nunca vi. Porque eu sou que pesquisa o nome do Twitter. Ai, vamos pesquisar de novo. Bruna, não! Eu acho que é coisas boas agora. Por favor. Eu quero mais drink. Gente, eu tô bêbada já. Gente, tuíta coisa boa com o nosso nome no Twitter. Tuiíta. Fala podcast. Por favor. O pod delas é o melhor do Brasil. Quem tem coragem de falar mal da bu? Seguimos ao vivo aqui. Vem com a gente, gente. Que a gente tá contando só fofoca. Amanhã eu vou arrepender. Vem aí. Pai, desculpa. Toda minha equipe, desculpa a minha empresa. Eu sei que vocês consoliram toda uma carreira pra mim. Mas amanhã a gente já não sabe se vai ter mais. Vem. Vem. Vem.